Não sei vocês, mas das lutas já anunciadas no MMA Mundial, pra mim, nada emociona mais do que Alexander Volkanovski vs Islama Rachev. Porque quando tivemos o lutador número 1, peso por peso, tentando o segundo cinturão numa categoria apenas 4kg acima e sendo zebra na proporção de quase 4 pra 1. Com 66kg, o Volkanovski é praticamente intocável, imbatível. E ainda assim, quem tá botando dinheiro, aposta que o russo vai passar por cima. De fato, o Mahashev tem parecido um ciborgue. A força não é compatível com o peso leve e o wrestling é praticamente impossível de parar. O que ele fez com o Charles Dubronks, que tava prestes a quebrar os recordes da categoria, não tem nem nome. Performance que marca época de campeão longevo, dominante. Aí entra a propaganda. A gente vê o cara no monte mais alto da Rússia, nadando em lago semicongelado, treinando na neve e pensa. É, não vai dar pro australiano. Esse é o senso comum. O lutador maior vai se impor. E geralmente o pessoal tá certo, né? Existem categorias de peso por um motivo. Israel Adesanya era favoritíssimo contra Ian Blachowicz e a gente viu o que aconteceu. Daniel Cormier, uma das vozes mais respeitadas do MMA, acha isso aqui. Abre aspas. Eu acredito que uma vitória do Volkanovski seria a maior zebra da história do MMA. Claro, antes de mais nada, temos que perguntar razão ou emoção? Porque o Cormier treinou muitos anos e é amigo próximo do russo. Mas esse grau de confiança não é comum nem pra ele, que afinal é comentarista oficial da empresa. E o Volkanovski, lembrando, é o número um peso por peso. O Daniel Cormier não disse esse tipo de aspo, esse tipo de frase contra o Charles Dubronks. E lembrem-se também que o Volkanovski nunca perdeu com 70 quilos. São sete lutas e sete vitórias. Era pro Cormier ser mais comedido nessa, não foi. O Volkanovski ainda investiu pesado nesse campo. Levou a família e os companheiros de treino pra Tailândia. E lá se testa diariamente com três russos. Hussein Ashrabov, chechendo 23-0 no MMA, que estreia no UFC agora em fevereiro. Hassan Ashrabov, 23-2, irmão dele. E Marbek Taysumov, peso leve do UFC. Tenham em mente que há muitas restrições em países como a Austrália pra entrada de russos por causa da guerra. Então ir pra Tailândia foi o jeito de encontrar essa galera. Fora o doidão Craig Jones, australiano, vice-campeão da última edição do ADCC na divisão menos 99 quilos. Ou seja, um cara enorme reforçando o jiu-jitsu do baixinho. E pra vocês verem como o Volkanovski é perfeccionista. Pra ele, tudo isso não é o suficiente. Tanto que tentou trazer pro campo o Armin Tsarukian. Armino, nono do ranking dos leves, que fez luta duríssima com o Mahashev em 2019, cujo forte é o wrestling. Mas o Tsarukian não pôde participar, legou motivos pessoais, que tava com a família e tal, não encaixou. Enfim, ele tá investindo tudo que tem pra entrar na história do UFC 284 lutando em casa no dia 12 de fevereiro. E ainda assim tá com o pé no chão, abre aspas. Há uma boa chance que o slam consiga uma queda, mas eu garanto que vou manter a compostura, ficar tranquilo e dar tudo de mim pra tentar voltar de pé, sem entrar em pânico. Tô treinando muito, me preparando, por isso tô tão calmo. É o tipo de cara que sabe bem da aproximação da tempestade, não se ilude quanto a isso, mas ainda acredita que pode sobreviver. Já do outro lado, a confiança é suprema. Mahashev acha que vai matar e repete as linhas do amigo Cormier, abre aspas. Ele pode até dizer o contrário, mas tenho certeza absoluta que depois de 15 segundos indefeso no chão, ele vai entrar em pânico. O único que tava mais sapatinho até o momento era o Javier Mendes, treinador principal do slam. Ainda assim, em entrevista a repórter LNI, vocês percebem a confiança exalando, abre aspas. Quando ele te agarra, não é o tipo de força que você tava imaginando, ele é muito forte. Não acho que o Alex vai conseguir relaxar quando for quedado, porque ele vai ser. Na minha opinião, ninguém no peso leve pode vencê-lo, muito menos numa decisão. Ele vence o Alex, mas não como as pessoas estão pensando, por uma finalização. Vai ser uma guerra de cinco rounds. Eu disse aqui antes e não vou voltar atrás no discurso. Acho mesmo que o Volkanovski pode ser um desafio mais difícil pro Mahashev do que a maioria dos pesos leves. Porque não vai haver muita diferença de peso, baixinho é muito forte, não cansa, é o striker superior e com certeza vai estar mais rápido. A opinião do Patrício Pitbull, colhida pelo Guilherme Cruz no site MMA Fighting, tá mais próxima do que imagino pra luta, abre aspas. Acho que o Volkanovski vence. Eu acho mesmo. Ele é difícil de ser batido, difícil de ser controlado, difícil de ser encontrado em pé, difícil de ser finalizado. Não acho que o Mahashev vai achar ele no cage. Ele é mais rápido, tem boa estratégia pra se manter em pé e controla a distância muito bem. Ele se movimenta bem e não permite que as pessoas se aproximem com facilidade. Ele toca sem ser tocado. Isso é muito importante numa luta. Sei lá, entendo que o nosso cérebro aponta pra lógica, que é o Mahashev passando por cima, mas por algum motivo essa narrativa nunca me desceu bem. Então sim, ainda acho que podemos ter a maior zebra da história do MMA, que pra mim não é a maior zebra coisíssima nenhuma. Botaria o Mahashev aí um favoritismo de 52 a 48, olha lá. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa luta no momento em que ela tá se aproximando? Quem é o favorito e quem vai vencer? Vocês acham, como eu e o Volcanojski, tem essa capacidade de bater alguém que parece ser imbatível com 70 quilos adaptado à categoria que é o Mahashev? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não percam o podcast dessa semana. Eu e o Carrano analisamos os nomes brasileiros, as promessas do Brasil pra 2023. O pessoal fora do Top 5 do UFC, fora até do UFC, no Belator, na PFL, no One Championship. Quais são os brasileiros que vão brilhar nesse ano? Ficou bem legal a resenha. Vocês curtem clicando no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio, né? E lembrando aos membros que nessa quinta-feira, 8, 5 da noite, tem a live dos membros. E a gente conta com a presença ao vivo de todos vocês. Porque vamos sortear camisas dessa vez pra quem estiver ao vivo na live dos membros com a gente. Beleza? Grande abraço a todos e até amanhã.